Inefável afeto, ei de jardias, de Vasconcelos, magnífica, grandiosidade de menina, pura exuberância, a Vossa magnitude, linda como uma flor, pétala de ouro, cheia de doçura, inefável esplendor. Deliro de beleza, a sua complacência, indelével ternura, a sua sapiência, o encantamento do paraíso, a Vossa pessoa, o sentido do infinito ser azul, incomparavelmente linda, indiscutível grandeza, a Vossa serapicidade, seus lábios apolíneos, olhar apodítico, diaconismo de mulher, A perempitoriedade, do vosso encanto, a Vossa intimidade, templo de contemplação, oráculo de alegria permanente, Coração contínua, a uma deusa transcendental, o seu afeto, faz o coração, saturar, o oxigênio do sangue, Embelezando o corpo, o grande sonho, poder estar dentro de ti, sentindo as suas emoções, Deste modo, a Vossa essência, quero ser o ornamento, do seu substrato, Quanto a você, apenas, o fundamento da minha existência, Preciso sentir o seu sorriso, o seu cheiro acertórico, a apolineidade, a face do vosso rosto, Ser a extensão da sua linguagem, quero você sendo a essencialidade, A necessidade do meu mundo, epistêmico, desejo estar preso, em seu olhar apofântico, Você é a minha hermenêutica, a sustentação heteronômica dos meus sonhos, Quero ser a substancialidade, da vossa alma, você, a identidade cognitiva, no meu QI cultural, Estou aqui, apenas, para lhe contemplar, e revelar a ti, silenciosamente, Bela mulher, conforme a vossa ideia metafísica, igual a fenomenologia do encantamento, Espero poder ser o significado dos seus desejos, sendo você a assese da minha ataraxia do amor, Compreenderei, o significado, da vossa magnitude, Lhe contemplando eternamente, como brilho de hidrogênio, A representação da luz do sol, pelo fato de você ser, uma estrela do céu, Magnífica, magnífica, divina como é, a vossa elética, A dialética, a gnosiológica, a ontologia do afeto, você é, a utopia de poder sonhar, a felicidade, E de jardias, divas concelos, So, Hã hã hã, tão cator, né, a verdade, O que é isso?